De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu verbo Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora era madrugada Louca da cabeça com a blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada Eu escuro lentamente e vi você sofrer Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Com você eu aprendi Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá De lá pra cá eu aprendi De lá pra cá eu aprendi viver De lá pra cá eu aprendi De lá pra cá eu aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Com você eu chorei, chorei 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 Com você eu chorei, chorei